Hoje eu vou fazer um tratamento no meu rosto. A clínica se chama Paprila Estética, que fica aqui em BH. E vai ser nesse consultório que eu vou ser atendido. Olha só o que tem dentro. Eu tô com muito medo do que vai acontecer, gente. Mas antes, vamos fazer um tour pela clínica. Eles têm cabeleireiro, também tem design de sobrancelha nutricionista, e eu não posso mostrar dentro, gente, porque eles estão atendendo pessoas. E eles também têm a sala do terror. Mentira, gente. Aqui eles têm uma psicóloga. E isso aqui é uma sala secreta de massagem. Olha só isso aqui. Outra psicóloga. Mas ali atrás tem um mais secreto de todos, o banheiro. Que é onde eu vou tirar minha máscara. Essa clínica é tipo shampoo 10 em 1, gente. Tem de tudo. Ah, e eu também descobri uma coisa. Não pode fumar papel. E agora chegou a hora do atendimento. E quem vai me atender é a doutora Priscila. Tem até um óculos ali na cama. Agora chegou a hora de tirar a máscara. Doze segundos depois... E aí, doutora, tá aprovado pra mostrar o rosto? Resultado no perfil da Papila.